Bom, vamos lá. Sobre Open Dialogue ou Diálogo Aberto, é uma abordagem de saúde mental que vem lá da Finlândia e que tem nos inspirado, assim, a avançar muito no cuidado de saúde mental em diversos sentidos. Ela é baseada na prática da terapia familiar, então ela prioriza o contato com o indivíduo e a sua rede de apoio, entendendo que muitas vezes o núcleo familiar, ele sofre e precisa ser cuidado o tanto quanto. Foi pensado, então, a partir, assim, de sete princípios, que eu vou falar aqui bem rapidamente. Ajuda mútua, ou seja, o cuidado, ele precisa, o primeiro encontro que precisa acontecer nas primeiras 24 horas ou quanto antes, né, tendo aí o principal objetivo de evitar uma internação, uma hospitalização de forma desnecessária. A perspectiva da rede social, pensando, então, que as reuniões, elas acontecem na presença do usuário e dos seus familiares ou outros membros que ele considera importante da sua rede social. Flexibilidade e mobilidade, então, que é adaptado, de fato, à necessidade de cada caso e, preferencialmente, acontece na residência daquele sujeito, onde ele entende que seja melhor para ele, e tendo os encontros definidos de acordo com aquele contexto também. A garantia da continuidade, que é a gente poder receber a demanda e garantir que ela vai ser contínua, né, que ela vai ter a necessidade ali de acordo com o que é preciso. A responsabilização, ou seja, o profissional que assume o caso, ele vai com ele até aonde for necessário. Tolerância e incerteza, que é um processo de construção contínua. E o dialogismo, que é, logo, através do diálogo naquele e centrado a partir daquele coletivo. Tem como principal ferramenta a escuta, a relação de forma muito transparente e as decisões terapêuticas sempre construídas na presença daquela família, logo, do usuário também. O famoso nada sobre nós sem nós, sabe? Então, não é uma técnica, ela é uma abordagem que depende muito também da relação e disponibilidade do profissional para que ela, de fato, se torne efetiva.